...Santo Novo, e vamos estar aí tocando rock'n'roll. Prazer imenso estar aí essa noite, valeu? Muito obrigado quem ficou até o final aí. Aplausos 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 Amém. 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 Muito obrigado. Adeus. Amém. 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 Adeus. Aplausos 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 Querem me incomodar, tentam me enfrentar Sou como a matéria, palavras em vitória Vou lhe lembrar um vulcão Como a estourar O que está na pele Não acredito mais Com a situação Tanto desolado E se você é do meu lado Parece não que eu vi Essa desculpa Quero tomar o fio Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh E eu te esperarei Vou ter que ir logo E ainda até onde eu não sei Por que você pode ir embora Quero me incomodar, não me ver lindar Socorro na terra, cada vez que me tocam Me lembra o vulcão, procura estourar O que me está bloqueando Eu não aguento mais do que a simulação Enquanto desolado Se fosse do meu lado Me parece que eu perdi Essas decisões de virar de formar o fim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Se você, você é morto Que a paz me amou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cacoa a sua Corro de rir E meu coração me toca Pra emocionar E eu me sentarei Me sentarei pra sempre E até hoje eu não sei E eu sempre moro igual Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah ah Um milagro Vamos lá! 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 E ai tantos que eu sou pra vocês Eu tomei Gathe E ai não sabe Amém 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 Seca o que é a vida, seca o que é a vida Seca o que é a vida, seca o que é a vida Seca o que é a vida Seca o que é a vida Seca o que é a vida